Oi! Olha Betinho! Obrigado meu irmão! Tá pensando que é mole, filho do Amar? Olha Tim Miguel! Olha seu paropa! Cuida! Olha o furo de inimigo, tu mereces esse castigo e te tago no chão, te tago no chão, te tago no chão, te tago no chão, eu te dei duas sufradas, você deu duas risadas e depois correu, e depois correu, e depois correu, e depois correu. Eu rasta o cotovelo, e o arrasto o nó, na mão de você leva, do pé até o gogó, finge que não vi, já... Ah, bimbi com a caçada, misturada com os negros, salta aí para o forró, salta aí para o forró, salta aí para o forró, eu te dei duas sufradas, você deu duas risadas, e depois correu, e depois correu, e depois correu. Música 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 Cuida! Se eu me levanto, boto o passarinho pra fora, de repente ela só não bota o passarinho pra dentro E eu falo pra ela, tô cansado e não aguento, boto o passarinho pra fora, mas ela bota pra dentro Se eu me levanto, boto o passarinho pra fora, de repente ela só não bota o passarinho pra dentro E eu falo pra ela, tô cansado e não aguento, boto o passarinho pra fora, mas ela bota pra dentro Simbó! Verecimento em JVJ, sorro matriculado As suas brigas não vão resolver Nós vamos dar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim, você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa Não ver um sorriso, não me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim eu gosto de estar com você Mas acontece que eu estou cansado E ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando a força O amor que existe em meu coração Tô na rua, penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Isso me deixa tão carente assim E o amor assim não tem mais condição Pune esse teu jeito de falar Esse teu modo de tratar A quem te ama e te quer bem E pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder O mundo Esse teu jeito de falar Esse teu modo de tratar A quem te ama e te quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder A sua briga não vou resolver Eu vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai te perder É tão difícil eu chegar em casa Não vendo sorriso e ao me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim eu gosto de estar com você Mas não acontece que eu estou cansado E na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando a pouco O amor que existe em meu coração Se tô na rua, penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Isso me deixa tão carente assim E o amor assim não tem mais condição Mude esse teu jeito de falar Esse teu modo de tratar A quem te ama e te quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse teu jeito de falar Esse teu modo de tratar A quem te ama e te quer bem Boteco do tio Miguel Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Fizer da vinho, caixa cedo Desse de pé de balcão Desolvi o seu sanfoneiro Na nossa região Conjunto de corrida Ganhou fome no sertão Lugar onde passava De torro em que ele tocava Sem via de bagação Foforoforofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof Foram, 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 foram Poeira não botando, escape, gritando Dizendo ao conjunto bom Bora meu patrão cabeludo Toda sexta-feira te fechar cabeludo Bora pro Brasil Já deve que eu deixava mais a música saída E agora é o arame, a pancada é noite e dia Todos sapatinhos, mas ninguém ouve Foram, 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 foram Foram, 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 foram Poeira não botando, escape, gritando Dizendo ao conjunto bom Foram, 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 foram Foram, 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 foram E foram, 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 foram Poeira não botando, escape, gritando Dizendo ao conjunto bom Maria prepara minha comida Armarrei que depois quero descansar E dure meu chapéu de couro Boro fora parede Depostar no copo d'água pra matar minha gente E no balanço da rede Maria, laia, laia E que no balanço da rede Maria, laia, laia Maria, você faz tudo o que eu quero Não reclama nada Se levanta bem cedinho, quase madrugada Mas o café bem gostoso pra nós dois tomar E tem uma Maria como eu, feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonado estou O Maria faz de tudo pra me agradar E tem uma Maria como eu, feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonado estou O Maria faz de tudo pra me agradar